Terço de Nossa Senhora de Guadalupe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena Nossa Senhora de Guadalupe, Senhora das Américas, converte os corações para Jesus, assim como muitos que já foram convertidos pela Senhora. Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Segunda dezena Nossa Senhora de Guadalupe Senhora das Américas Converte os corações para Jesus Assim como muitos que já foram convertidos pela Senhora Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Terceira dezena Nossa Senhora de Guadalupe Senhora das Américas Converte os corações para Jesus Assim como muitos que já foram convertidos pela Senhora Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Que não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Quarta dezena Nossa Senhora de Guadalupe Senhora das Américas Converte os corações para Jesus Assim como muitos que já foram convertidos pela Senhora Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Quinta dezena Nossa Senhora de Guadalupe Senhora das Américas Converte os corações para Jesus Assim como muitos que já foram convertidos pela Senhora Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra? Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra? Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra? Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra? Não fiques aflito Não estou eu aqui que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Que não se perturbe o seu rosto nem seu coração? Não temas esta doença nem nenhuma outra? Não fiques aflito Não estou eu a fonte da sua alegria? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós que recorremos a vós A CIDADE NO BRASIL